Um dos mais importantes festivais de teatro do Brasil acontece entre os dias 23 e 26 deste mês. O Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto reúne centenas de artistas e espectadores de diversos cantos do país. Esta é a 12ª edição do evento que conquista um novo recorde de abrangência nas inscrições. Ao todo, foram 103 propostas de três estados diferentes. Desse total, 16 cenas foram escolhidas e vão ser apresentadas durante as quatro noites do evento. O hipercentro de Belo Horizonte traz atrações inusitadas como o duelo de MC e a praia da estação. A capital mineira está cada vez mais agitada e chega a lembrar o ambiente da Lapa do Rio de Janeiro. Mas será que quem transita e trabalha por ali durante o dia sabe da diferença dessa efervescência cultural? A Praça da Estação já é velha conhecida na capital mineira. Sua estação foi responsável pela chegada de quase todo o material utilizado na construção da cidade. Mais de 100 anos de história levaram a praça da extrema importância à decadência completa. Hoje, Belo Horizonte vê a região se tornar um polo cultural. Espaços dedicados a shows e exposições e agitação cultural promovida pela população em áreas públicas aquecem a região da cidade. Apesar do crescente enriquecimento cultural da região, muitas pessoas ainda temem pela sua segurança e desconhecem os eventos que acontecem nas noites e aos fins de semana. O que eu sei que acontece ali é um negócio de rap que eles fazem ali sempre à noite, na sexta-feira. Muito mendigo por aí, né? A prefeitura devia tomar providência, né? Porque muita sujeira, né? É, saber dos eventos, você fica sabendo que a galera divulga em Facebook, cartaz, a galera cola. Você acaba sabendo pelos amigos. Há cerca de três anos, pouco acontecia durante as noites na região da Praça da Estação. Foi quando o jovem Leonardo Cesario desafiou a imagem de insegurança do local e, junto com alguns amigos, organizou o primeiro duelo de MCs. Desde então, muita coisa mudou no local. Quando a gente começou o duelo aqui, a gente enfrentou várias dificuldades, né? Primeiro que o espaço estava muito abandonado, era um espaço onde se encontravam muitos moradores de rua. E a gente veio chegando aos poucos, exigindo um pouco mais de atenção do poder público para esse espaço. Tanto para iluminação, limpeza, higienização do espaço. Mas, até hoje, a gente ainda encontra barreiras desse tipo. Para se ter uma ideia, a região concentra, entre outros, o Museu de Artes e Ofícios, o Centro Cultural da UFMG, o Espaço 104, a Funarte, a Serraria Souza Pinto, e espaços públicos que constantemente são usados para eventos culturais, como a própria Praça Estação e o palco localizado embaixo do Viaduto Santa Tereza. Sob o Viaduto, o bar, restaurante e cabaré cultural Nelson Bordello é a mais recente casa inaugurada na região. A gente está procurando um espaço que é um lugar, assim, só um bar como um espaço de interesse cultural também para a cidade. E a gente achou um lugar muito copiado para a cidade aqui. A gente achou muito interessante fazer uma ocupação em um espaço que é um lugar, assim, protegiado da cidade, né? A gente está perto aqui da Praça de Estação, aqui é o início da decoração da capital oficial, né? E é um espaço privilegiado, né? Assim, jogando ao lado de um ícone que é o Viaduto Santa Tereza. O poder público atentar mais a isso e fomentar mais, eu acho que é um espaço que tem muito a crescer, muito a ganhar e valorizar ainda mais a cidade.